Oi gente, tudo bem? O meu nome é Ana Freitas e hoje vamos conversar sobre os bancos que podemos usar aqui na Argentina e no Brasil e os dois juntos. E antes de mais nada, vocês já sabem, like, comenta, compartilha e vamos para o cliente. Como vocês podem ter notado, eu tô com umas olheiras incríveis e eu não sei porque eu acordei assim, já faz uma semana que eu acordo assim, pode ser o bicho, eu espero que não, mas eu me sinto meio gripada, sabe? Às vezes eu acordo com o nariz tapado e a garganta seca, mas é só isso, eu não sinto nada de diferente. Tô sentindo gosto, tô sentindo tudo. Eu acho que é só um resfriado mesmo, aí tô com essa cara inchada. Mas enfim, vamos parar de falar bobagem e vamos para o vídeo, vamos para o tema, né? Vamos começar citando os bancos que a gente tem no Brasil e na Argentina também, né? Tipo, que pode encontrar nos dois países. Primeiro seria o Santander, depois você tem o BVVA, você tem o Itaú e deixa eu ver se eu lembro, deixa eu ver se eu lembro, deixa eu ver se eu lembro, o Bradesco, faltava o Bradesco. Esses são os bancos que a gente pode encontrar na Argentina e no Brasil. E como muitos de vocês, acaba de passar um olhos, gente, desculpa aí. Assim como muitos de vocês, ou capaz que não, né? Capaz que tem pessoas que estão vendo o vídeo que ainda não vieram para a Argentina, que já tentaram fazer uma conta pra, tipo assim, poder receber transferência do Brasil e, né? Tudo direto, de banco pra banco. Não tem como, gente. Não tem como, por quê? Ou seja, até tem, mas complica tanto a tua vida que você chega no momento e fala, não quero mais saber de nada. E eu já tentei, eu tentei fazer com o Santander, só que eles te pedem, tipo, uma constância ou algo pra provar de onde que você tira esse dinheiro que vem de lá, entendeu? Então você tem que trazer documento do Brasil, que não sei o que, pra provar que você tem esse dinheiro, não sei o que. E se você é estudante, você recebe o dinheiro dos seus pais, o que você vai fazer? Você tem que pegar, tipo, o que, como se chama? Quando cobram, sabe o salário? Seus pais cobram salário e eles querem que você dê esse papel, né? Que mostra que seus pais trabalham e que tem esse dinheiro e por isso que estão te mandando. Então é tanta bagunça que não, não convém, gente, sinceramente, porque tem outras maneiras mais fáceis que eu já vou dizer pra vocês. Tem várias contas de estudante que vocês podem usar aqui, né? Porém tem uns que tem as taxas de, de, como se chama? Taxa de, tipo, pra manter a conta, sabe? Que são mais baixas que outros. Eu uso Santander justamente por isso, porque eu achei que a taxa era muito mais baixa, sabe? Eu acho que é 200 pesos, sai, e a da BVVA sai, é, 350, da Bradesco também, quase 400, tá por aí, né? E esse, esse dinheiro todos os meses eles vão descontando da sua conta diretamente, que é a da, né? Pra, pra cuidar da conta. Enfim, então eu recomendo a Santander e se você não quiser um banco físico, é, vocês podem também contratar a Brewbank, que é como a Nubank, né? É um banco online, também, que também é muito bom, é, tem praticamente o mesmo sistema, é muito parecido, se não é do mesmo tono, eu acho, não sei, mas tem a Brewbank e tem a Santander. Aí você entra como, é, conta a ouro, que é, tipo, poupança, é a mesma coisa. E aí você entra lá e faz a sua pontinha, tranquilo, não tem um problema. Se você quiser achar um cartão de crédito aqui, né? Você tem, tem, teria que ter um trabalho e mostrar o seu recibo de sueldo, que é isso que eu falei pra vocês, que é o que comprova o seu salário, é, pra poder fazer a sua conta de, de crédito. Se você não tem trabalho, você não tem conta de crédito. A única forma de conseguir cartão de crédito aqui, pode chegar a ser pelo, pelo mercado pago, né? Mas tem um, é, é um limite de 4 mil pesos, não é muito, capaz que pode ajudar, não sei se você tá apertado, né? Mas, enfim, é mais fácil pelo mercado pago. Nós, residentes, como fazemos para receber dinheiro do Bersel, de maneira fácil, tranquila, né? Digamos, geralmente a gente tem uma conta do Brasil e tem uma conta da Argentina, são duas contas, né? No caso, se você quiser ter as duas contas online, seria Brewbank e Nubank, né? Daí, o que você faz? Você pega a sua, da sua conta do Brasil, da Nubank, e transfere para a conta do seu câmbio de confiança. E aí, esse câmbio de confiança vai e manda para a sua conta da Argentina, já em férias. Então, a coisa assim, é fácil. Você tem o seu câmbio de confiança, transfere para ele quanto você quer, e ele vai e pega essa quantia, e já transfere para você, de uma conta daqui também, para a sua conta daqui, já em pesos. Recomendo, né? Isso aí mesmo, que vocês façam contas online, principalmente porque do Brasil você não vai poder ir até o banco para resolver se acontece alguma coisa. E os bancos online, já diz, né? É todo online, você pode mandar um e-mail, pode resolver tudo daí, né? E depois, se você quiser transferir para o Brasil daqui, você tem que, a forma mais fácil, gente, sinceramente, mais direta e capaz que até mais barata é pelo aplicativo Western Union, porém, gente, pede documento, dato, até, não sei, da cor dos pelos do teu sovaco. É muita informação que eles pedem, fotinho disso, fotinho daquilo, número de quem vai receber, por que vai receber, não sei o quê. Você tem que ter paciência com esse aplicativo, porém, quando você já tem os dados carregados, né? E quer já mandar para outra pessoa, já é mais rápido. A primeira vez você quer jogar o celular na parede, porém, é a forma mais fácil. Eu já usei várias vezes para mandar para minha família também e é prático, é prático. E se você não quer fazer pelo aplicativo, você pode ir num pago fácil que tem a Western Union e aí você já faz, né, fisicamente, já dá o dinheirinho para a pessoa e a pessoa já manda para a conta da pessoa que você quer mandar o dinheiro. Porém, quando você faz fisicamente, os impostos são mais altos, um pouquinho mais altos também, não é tanto, não. Então, se você não quiser, não tiver paciência para o aplicativo, você pode ir num pago fácil que tem a Western Union e faz a sua transferência. Que também podem fazer para você. Daí você retira ou no local, né, tipo, a pessoa vai te mandar esse dinheiro para o Western Union e você vai no... E aí, para não mandar para o banco, porque é mais caro, você manda para uma sucursal que é perto da sua casa, por exemplo. A sucursal quer dizer, tipo, a que é perto da sua casa, né, tipo, o local que é perto da sua casa, que você pode retirar. Daí você vai com todo o documento com o comprovante e aí você retira esse dinheiro. É para as suas mãos, né, tanto no Brasil como aqui, você pode mandar para a sucursal ou você pode mandar para a conta do banco, da pessoa ou para a sua conta. E, né, e o outro aplicativo que é bem prático é o Mercado Pago, porém, é meio chatinho para retirar dinheiro daí, para mandar. Ou seja, eles querem que você use esse dinheiro num aplicativo com código QR e só. Então, prático é, mas não tão prático, porque esse dinheiro em efetivo você não pode ter. Efetivo, né, dinheiro físico. Gente, está travando, a pessoa tem problemas. Enfim. E, gente, a informação foi rápida hoje, mas eu espero que eu tenha ajudado vocês que estão em dúvidas e procurando. Os câmbios de confiança vocês vão conseguir quando vocês vierem, né, por indicação de amigos, por pessoas que falam, não, eu já fiz aí, está de boa, é bom. Sempre vá por onde tem indicação, porque também tem gente que faz golpe dizendo que é câmbio e, na verdade, é golpista, né. Então, vamos lá. É isso aí, gente. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo que vai ser muito interessante. Fiquem atentos, tá bom? E tchau, tchau.